E Pluga, companheiro revolucionário ultra jovem. Tá no ar o seu, o meu, a nossa, na minha época. Sucesso de pedidos aqui no canal. Todo mundo escreveu isso. Vitor Sarro faz um de TV Cruz. Vitor Sarro faz um de TV Cruz. Então, de bate e pronto pra vocês. Ele, Leonardo Sierra, o galé, o xinglé. Caralho, eu tô muito feliz de você estar aqui, cara. O prazer é meu, mano, trocar essa ideia, falar um pouquinho como é que foi lá. Por que não? Vou falar um poucaço. Demorou, tamo junto. Porque na hora que você chegou, ele chega aqui, ó, vem, se encontra aqui. Não é o primeiro contato. Eu tô evitando falar com ele. Porque eu queria começar agora. E, cara, primeiro, vamos lá. Bora. TV Cruz é um sucesso. É muito sucesso aqui no... As pessoas perdem muito TV Cruz. É, anos 90, cara. E pro nosso infantil, cara, foi um bagulho que marcou. Marcou muito. E era muito legal. Era muito diferente do que tinha. E aí, também era legal. Era uma TV pirata, né? Assim. Vamos lá, né? Era uma invasão... Tipo, fala sério, né, cara? Que você... E é muito doido, porque tinha o personagem, que era o Guelé. Exato. E aí... Que nome é esse também? Você me perguntei que nome que era esse? Tem uma explicação isso? Então. Não, nunca me responderam. Eu não tinha contato direto com os roteiristas. Tipo, eu trombava os roteiristas, trombava, mas essa dúvida não tinha na época. Hoje eu tenho essa dúvida. Então, assim, ou é Miguel ou é Guilherme. Guelé. Porque Guelé não existe, né? Mas também não importa, né? Mas era Guelé. Assim, a máscara e chiclé ali, disfarçado pra não ser pego pelos agentes da TV, né? Pra quem não lembra, o porquê que vocês se transformavam? Exato. Qual que era a pegada, né? Nós éramos, na época, ainda crianças, dizer assim. E aí, cara, a gente chega da escola, seis da tarde, cinco da tarde. Pô, é novela, é jornal, é tragédia, é futebol. Cara, eu quero ver desenho. Alguém falando comigo que tem a minha idade. Eu não quero ver uma mulher que não gosta de desenho, que não gosta de criança. Beleza, deixa quieto ali. Mas, cara, eu quero ver eu ali falando. E aí, a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte. A história do programa era um gênio, um super gênio das telecomunicações, pelo visto. O cara hackeou o sinal do SBT, né? Com o guarda-chuva do Mickey. Olha só, referência aí da Disney. E ele invadiu, botava o satélite. Cara, e ele, a gente interferiu o sinal da emissora. Só que o ponto é, a gente não podia ser pego, né? Tamo invadindo, tamo hackeando o sinal. Mas era uma boa intenção, pra passar desenho e defender. E aí, cara, não, não, agora não é mais criança. Ninguém aqui é criança. Nós somos ultra jovens e merecemos respeito. Ultra jovens. Cara, olha que doideira, clássico demais. Você sabe de onde vem? Ultra jovem? Não. Cara, vem de um conto do Carlos Drummond de Andrade. Isso aí, os roteiristas fodindo. Quem eram os roteiristas do Cruze? O mesmo cara que criaram o Castelo, o X-Tudo, o Clube de Clube. Essa galera toda da cultura. Ah, era esses caras? Não só roteiristas. O Flávio, não. Mas, cara, não só roteirista. Toda a produção. O que aconteceu? A Disney veio pro Brasil. Uau! Trazeu conteúdo voando. Vamos trazer o Disney Club. Clube do Mickey, que é muito famoso lá. Sim, sim. É, a Britney Spears, Justin Timberlake, Cristina Aguilera. Esses caras faziam lá. Eles dançavam, cantavam, representavam. Era um puta talento. E passavam as séries da Disney. Eles vieram pro Brasil e falavam, será que funciona no Brasil? Vamos ver, pô. Vamos fazer esse formato. Aí alguém falou, não, não, peraí, Bren. Disney, né? Pô, a gente é foda. Vamos ter que fazer um bagulho bom. Quem fez coisa boa no Brasil? De produção infantil. Tinha Xuxa ali, né? Já, ele que marava no vídeo. Pô, tem esses caras da cultura aqui, né? Pô, tem Gloob, Gloob, X-Tudo, Castelo, Ratinho. Mas esses caras são bons. Mano, pega esses caras. E aí, cara, Ana Milaert, Cal Hamburgo. Cal Hamburgo é o criador do Cruze, pô. Ah, é? É, caramba. Cal Hamburgo. Cal Hamburgo é demais. A gente precisa trazer o Cal, né? Será que o Cal toparia? Vocês têm que trazer a Ana. A Ana Milaert, pô. Mas será que ela vem? Ela acabou de ser indicada o Oscar, né? Meu prêmio, caramba. Nossa, ela é a sua. Se ela não vai vir aqui trocando é com nós, né? Mas, pô, mas relação... Cara, o que você curtiu dos anos de 90, ela é a alma do bagulho, cara. Uma delas, claro, uma delas. E eles trouxeram essa galera pra fazer esse programa. Eles tiveram essa ideia de invadir o bagulho pra passar. E aí, esse conto do Carlos Drummond, só voltando, é assim. Olha que da hora. É um conto que tá lá, assim. Quatro páginas. Chamou O Poder Ultra Jovem. É uma menina de cinco anos. Vai no restaurante, aniversário dela. Ela fala, pai, eu quero lasanha. O pai fala, a lasanha é desse tamanho. Filha, não. Lasanha é muito... Cara, a gente não aguenta. Vamos pedir a batata frita que você gosta? Pai, eu quero lasanha. Eu sou cinco anos, tenho que quero lasanha. Filha, é o seguinte, ó. Fita, cantaram parabéns. Todo mundo, ah, pronto, filha. Você ainda quer lasanha? Quero, pai. Quero lasanha. Tá bom. Vê a lasanha pra mim. Nada bate o Poder Ultra Jovem. Ele veio pra ficar e veio pra arrebentar. É avassalador. Que loucura. Dali que veio, cara, é isso. Cinco anos, lasanha e vamos pra cima. Trouxe isso, cara. Quer passar desenho? Vamos invadir o sinal. A gente usava uma máscara pra ninguém pegar a gente, né? A gente invadiu só tua abandonada, a casa vizinha, que era um bagulho muito louco também. E é engraçado, sabe o quê? Porque a gente tava conversando aqui e a gente, algumas pessoas, inclusive, a gente acreditava que tinha uma invasão de sinal. Muita gente acreditava. Fala, porra, mas era de verdade? Sempre perguntam. Mas era de verdade? Eu, não. Mas pelo menos era uma casa? Falei, não. Porra, não era nada real. Era uma verdadeira, né? Uma parte era real. A gente era de verdade. Não. Cara, você gostava muito de fazer aquilo? Porque você era uma criança ali. Quanto anos você tinha? Tinha 10. Tinha 10 anos. Essa é aquela fase que você tá brincando, você tá acompanhando outras coisas na vida. Então, eu fico muito curioso quando uma criança vai fazer o papo... Ser a programação, né? A gente conversou aqui com a Cintia Raquel, que era a bíba do Castelo Atibum. E eu falei, mas o que você assistia? Você gostava? E ela adorava fazer o Castelo. Você gostava muito de fazer o TV Cruze? Absurdo. A gente não... Bom, falaram por mim, né? Mas talvez posso falar pros meninos também. Cara, eu não sentia que eu tava ali interpretando e fazendo um puta trabalho. Eu tinha 10 anos. Cara, eu olhava o roteiro. Cara, eu faria isso. Isso aqui é o que eu falo. Inclusive, trocava algumas palavras. Não, essa palavra não vou usar. Vou usar essa e usar a minha. Mas aquilo era eu. Então, inclusive, o meu personagem era muito do que era eu mesmo, né? O do Diego, pô, ele era um gênio. Ok, o Diego não é um gênio do negócio. O do Kaique, pô, o cara mais lerdão. Não, ele não é tão lerdão assim. Mas cara, o meu era eu. Ah, moleque, pivetadão, irmão mais novo que fica ali, cheio no saco, mas também quer seu poder e tal. Cara, eu amava. As gravações eram divertidas pra caramba. Não tinha nenhum peso. Tipo, não era, assim, tinha um lance, assim, não era uma aula de inglês que você pode falar um dia e falar, mãe, eu tô de boa de ir. Não, não tem essa de não ir, amigo. Pra lá gravar, caramba. Quase todo dia a gente tá lá gravando. E muitas horas e tal. Mas, cara, chegava lá, esquece, velho. É divertido. Todo mundo, a produção inteira. Cameramã, boomer, iluminação, a TV tem uma coisa da audiência, né? Tipo, pô, a gente que tá adulto hoje, continua fazendo televisão, a gente fica focado na audiência. Quando você é criança, ninguém fica te passando isso. Mas você... Porque criança tem aquela vontade. Você ia assistir a outra emissora? Cara, vamos lá. Eu amava a produção da cultura. Então é isso, cara. Eu sei, quando eu vi você falando com os meninos, cara, eu ficava na sequência, tirando o Babar, que eu também pulava. Eu peguei uma... Não, não dá. O Babar é muito ruim. O Babar, pô, desculpa aí, eu não gostava do Babar, mas ninguém gostava do Babar, né? Mas Doug, e depois o Tintin. Cara, eu adorava o Tintin também, cara. Pam, 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 que era muito da hora. Mas antes também, Contos de Fada, que era um bagulho que eu até tinha meio medo. Cultura era uma referência de programação. É, notável. Referência, animal. O Castelo, pô, assisti pra caramba. Adorava o Castelo. Mas vocês também eram, né? Tipo, o TV Crude é muito marcado. Mas não tem essa dimensão. Porque, primeiro, a gente não assistia. E também, mesmo se assistisse, então, a gente não tem essa noção do quão, talvez, vai, vamos dizer assim, legal era o programa. Nossa, o quão divertido era isso e aquilo. Vocês fizeram cinco vezes mais episódios que eles. É, não, é bastante. Vocês tem quinhentos e poucos episódios. Não, mais, tem mais, mais. Não, eu lembro que a gente fez mais de mil. Eles têm 94 episódios. Sim, sim. Ficaram anos, né? Mas eles reprisaram muito, muito mais tempo. Era uma outra pegada também, né? Outra... É diferente o formato. Mano, era uma sequência... Mas lembra muito mais do Castelo. Assim, pra mim, eu tenho certeza... Puta, não sei, cara. Não, 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 tenho certeza. O Castelo é muito mais famoso, impactou muito mais pessoas, não só porque ficou mais tempo no ar, mas pelo formato que ele foi e o quanto que ele revolucionou também. Você acha? Eu acho, eu acho sim, acho sim. Putz, eu acho que é pau a pau ali, porque é muito... Se você falar para os seus dois programas, é o Castelo. O Castelo é unânimo, eu acho incrível. Mas o TV Cruz também vem bem, viu, cara? Mas sabe por que eu acho, Vitor? Porque não tem conteúdo, não tem material. O Castelo, ele conseguiu, por ter se reprisado... É que até hoje você tem acesso, né? Exato, você tem acesso ao material. Seja na internet, se for no YouTube, pelas fitas, o Castelo, o que ele vai comprar... Sim, entendi. Cara, o Cruz não tem material. Como não tinha, não tinha digitalização na época... Ele não consegue achar isso. Então, as pessoas não conseguem. Eu até estava trocando ideia. Um cara veio no Instagram para mim esses dias e falou, ô, você lembra de mim? Eu fiz um episódio assim com você. Falei, pô, mais de mil episódios. Falei, não, cara, puta, não sei e tal. Ele não é que eu pedi um episódio para o CBT, eu mandei um e-mail para esse cara e ele me deu. Falei, caramba... Pô, estou até falando aqui, não sei se podia falar, né? Porque o cara vai... Todo mundo agora vai querer ligar. Melhor cortar isso aí. Mas, bom, o cara falou. E eu falei assim, mano, não é possível. E é verdade. Assim, eles têm acesso, eles têm esse negócio. Eu fiquei até com medo, eu não sabia nem qual episódio pedir. Porque eu não tenho nenhum. Eu quero os mil. Eu tenho abertura. Tá bom, CBT, me manda os mil. É muito episódio, cara. E assim, tem especial quem tiver para a Disney, tem aniversário do Cruze, tem eleição do Cruze, que, pô, tem expulsão. E vocês passavam um desenho também dentro da programação. Tinha meio... O Pateta e Max era de vocês? Era. Nossa. Pateta e Max, a dupla que é demais. Nossa. Amigos de fé. Com eles tudo vai dar força. Esse desenho era muito legal. O bafo ali. Cara, Timói Puma mesmo. Não tinha o desenho do Timói Puma. Tinha o filme do Rei Leão, 94, beleza. Cara, desenho do Timói Puma não existia. Só passou no nosso programa. E era um puta desenho da aula. Não sei se você gostava. Timói Puma era muito legal, velho. Eu adorava a TV Cruze, porque o TV Cruze, ele entrava numa programação muito inteligente até do Silvio, que era a TV Cruze e depois o Chiquitista. Não, aí foi um combo monstro. Monstro. Pua, essa faixa etária do SBT era uma faixa boa, porque era realmente a faixa que a gente tava chegando da escola ali. Sim, exato. E cara, e alavancava. Tacada. Alavancava. A média de pontos do SBT era muito, muito baixa, assim. Tô falando aqui também, acho que tô falando uma mentira de boa. E cara, chama nos programas, seis da tarde, cara, buf, média de 15, 16 pro SBT, que a média era tipo quatro. É muita coisa. É absurdo. E aí a gente entregava pras meninas com 18, 19, 20, elas subiam pra 25, 27 e entregavam, acabavam uns 20, por aí, e buf. Acabou o Chiquitistas, buf. Dia seguinte, buf, cruje, blau. Todo dia, todo dia. Então era um combo absurdo, absurdo. Os dois se ajudaram. O conteúdo das meninas era um perfil específico e o nosso conteúdo era um perfil específico. Então, cara, se ajudou muito, cara. Os dois se ajudaram muito. Mano, que demais isso, cara. Porque você era muito novo, 10 anos de idade, então imagina, você tava ali naquele cenário que você não tinha tempo de... Era ao vivo ou não, né? Não, não, não. Tudo gravado. Tudo gravado. Novela. Como que era a tua escola? Então, eu... Cara, e nessa época eu mudei pra Praia Grande, gente. Morava em São Paulo, fiz os testes aqui e tal. Ah, vai começar o programa aí. Deu um rolê na minha família, mudei pra Praia Grande. Cara, eu vinha quase todo dia pra São Paulo gravar. Foda. Usava de manhã. Que logística, hein, mãe? Eu tinha acabado de mudar de escola. Então, assim, pô, escola nova. O programa acabou de estrear. Pá. Mas, cara, é tipo... Dois dias. É. Dois dias. Depois acabou, velho. Depois o cara te vê. O cara vê que você é você. Você faz os amigos. Cara, não tem mais nada. Essa galera é uma das poucas que me chamam de Léo. Até hoje, porque me conheceram como Léo ali ainda. E, mano, é isso. O cara te conhece. Eu vi que você comentou do moleque das chiquitidas que estava com você. Pô, você... Não sei como que era a sua escola. Então, e também não sei se era do mesmo núcleo que o cara. É, o inferno da vida do cara. Bom, mas, cara, lá era, mano, meus amigos, de boa e igual. Porque, cara, veio que você é normal, velho. Não sei se também porque o programa é mó da hora, super de boa. Mas, cara, eles viam que eu era igual. falavam... Tipo, a mesma coisa, assim, sabe? Então, uma pessoa normal. É difícil você ter essa diferenciação de pessoa. Eu ia ser insuportável. Não ia, é dois dias. Eu tô te falando, Vitor. Eu ia ser insuportável. Eu sou chato, cara. Eu sou insuportável. Mas você ia... Não, não sei também, né? O que ia acontecer é que você ia falar cara, que legal. E não ia dar tempo de você ser chato. Você ia querer viver junto. Eu ia contar pra todo mundo. Não, isso todo mundo fazia. Eu ia querer ir na sua casa. Eu ia querer ir no estúdio. Eu ia querer... Ixi... Ixi... Ixi, ia ser chato. Ixi, ia ser muito chato. E vocês gravavam um por dia ou não? Tipo, vinha, gravava semana e... Era misturadaço. Era, assim, a gente gravava de três a quatro vezes por semana, tá? Bastante, bastante. E não era um episódio. A gente gravava várias cenas picotadas de vários episódios. Então, a gente sempre tava à frente aí uns dez, quinze episódios. Às vezes tava mais apertado. Às vezes puxava um outro e tal. Mas é isso. Pra aproveitar a figurinha e tal, a gente gravava várias cenas de episódios muito intercalados. Então, a gente recebia roteiros ali de umas dez, vai... Sete, dez. E, cara... Vai, vamos gravar essas cenas, depois dessas cenas. Totalmente picotado, picado. Não víamos desenhos lá, não passava. Cortava a cena, não tinha. Cortava a cena, não. Outra cena, outra cena. Ah, você não podia assistir um desenho nem nada. Não, não passava. Não tinha desenho lá depois. Quais eram os desenhos que tinham no Cruze? Pateta e Máxima e Pumba? Assim, passaram muitos desenhos. Assim, muito. Porque o programa ficou no ar muito tempo. E quem mandava os desenhos era a Disney. Era a Disney. Então, assim, o programa tinha um rolê... A apresentou a Disney, né? Não, tinha um rolê... Que era a divisão de responsa do programa entre o SBT e Disney. Porque, quando eu era pra vangloriar... Nossa, que da hora! Os dois queriam falar... Nossa, é nóis. É o meu, tal. Eu tive que ir pra minha PCA. Mano, puta, isso aí é bom. É, o Avilma foi lá e entregou pra gente, mano. A gente tava disputando com o Xuxa, a Eliana. Fui lá no Teatro Municipal. Eu tive que ir pra minha PCA. Fodido, comunicação infantil. Comunicação infantil. Não, a gente foi sem disfarça. E aí, eu fui de suspensório. Porque, assim, bom... É... Caramba, foda. E aí... Do que que eu tava falando, caramba? De... Do... Dos desenhos. Passavam muitos desenhos. Foi muito tempo no ar. Ah, quem mandava... Pra você dar bem, todo mundo falava. Mas, na hora de dar verba... E de fazer... Não, é seu programa. É do SBT. Ah, é da Disney. Então, a gente ficava meio que um filho abandonado pras coisas que a gente precisava. Entendi. Então, assim, os desenhos que mandava eram os caras. Era Disney. Saia mandando. Então, vamos lá. Os principais que eu... São os que eu mais gostava, de fato. Timão e Pumba. Pateta e Max. Hora do Recreio. Era um desenho que eu gostava muito. Você lembra? A galera na escola. Tinha uns canibalzinhos que eram do maternal. Tinha os caras que jogavam o jogo. Hora do Recreio era bem... Que o DJ tinha... Passava. Marcio Pilame, que é um desenho que eu não gostava. Acho que foi muito famoso. Marcio Pilame. Vem correndo pela... Super Patos. Super Patos. Super Patos, que jogavam rock. Passou o nosso programa. Ah, esse aqui é o Hora do Recreio. Hora do Recreio. É que a menina falava assim. Exatamente. Esse desenho era muito criativo, cara. Ele falava assim. Nossa senhora. Esse desenho... Cara, esse desenho era muito legal. Passou Hércules. Passava os desenhos... Hércules era legal também. Hércules era muito da hora. É, bichão. Hércules e Afrodite. Afrodite, Afrodite, Afrodite. A deusa do amor. Era isso mesmo. Tinha... A gente passava... Sentiu um Dálmatas, que passou bastante tempo também. Passou... Os do Mickey, né? Do Paté. O Paté tem o atletismo. Ah, e o... O trânsito. Os desenhos do Mickey mesmo passavam lá também. Mano, que demais. E aí, cara, passou uma... O Doug virou da Disney. Um certo momento, aí passou o Doug. Era uma outra dublagem. Fiquei putz que... Pô, vai passar o Doug. E aí, era outra dublagem. Caralho. Bom, beleza. Mas era uma outra fase do Doug também. Deixa lá. Disney comprou, vai pra cima. Passou o Carmen Sandiego. Que isso, cara? Eu assisti o Carmen Sandiego no outro rolê. Onde está o Carmen Sandiego? Onde está o Carmen Sandiego? Eu jogava o joguinho ali no Dó. Pelo amor de... Meu Deus, cara. E vai, cara. Fãs é legal. Muitos desenhos, assim. Muitos desenhos passaram. Não, eu não assisti os desenhos, mas... Mas, bicho... Então, é muito legal, assim. Eu estou meio extasiado ainda. Porque eu teve cruz. E tinha um negócio óbvio. Que tinha o cruz de cruz de cruz. Ali e tal. Então, foram tendo coisinhas... Que foram ficando muito famosas. Sim. E aí, você falou... Vocês, por estarem dentro do universo da Disney... Começaram a ter algumas coisas de privilégio. Foram pra Disney. Várias vezes. E não só... E eles bancavam tudo. Tudo. Nos melhores hotéis. Já foi pra Disney? Nunca. Dentro da Disney, assim, é o universo. Então, você entra no universo da Disney. Aí, tipo, a entrada do Hopi Hari... Você entra e isso aqui é uma cidade. O Hopi Hari eu já fui. O Hopi Hari falou minha língua. Agora eu gostei. E aí, você entra. Bem-vindo. A língua do Hopi Hari, inclusive. E tal. Rádio Carlinho, não sei o quê. E aí, na Disney, você entra em uma puta cidade. E, cara, tem... Os parques são espalhados nessa cidade. E tem vários hotéis lá dentro da Disney. Quer dizer, cara, pra caramba. É muito inviável. A gente ficava nos melhores hotéis. Tipo, o Grand Floridia. Que é um hotel que... A Precisa Daiana ficou. O Pelé fica. A Xuxa fica. Os caras, mano. A gente ia lá, sem pagar nada. Só que assim, a gente ficava... E ficava bastante gente. A gente ficava uns 15, 20 dias. A gente gravava... Cara, mas era assim. Era 15, 20 dias. Gravando. Assim, quase. Não, eu não vou falar 24 por 7. Mas, cara, vários dias a gente esperava... Tinha que esperar o parque fechar. Porque daí ia ficar vazio. Ia poder fazer a cena específica de um... Um certo coisa do roteiro. O parque fechava cedo. Sei lá, 8, 9 horas. Só que, cara, a gente ficava até... Meia-noite, uma hora, duas... Porque gravar demora, né? Gravar demora. Não, então. Nessas horas a gente não brincava. Boa parte das gravações era... Oi, estou no brinquedo tal. Vou lá e pá. Ah, não funcionou. Vou de novo. Funcionou. Vou de novo. Funcionou. Vou de novo. Era legal. E, cara, a torre lá que cai, a famosa torre... A gente fez várias vezes lá. Uma das cenas que a gente fez... Porque, assim, lá na Disney, todos os brinquedos têm uma puta história por trás. Essa torre é um hotel que você entra, abandonado. E aí você entra no hotel, aí tem um jaleco no balcão. Tem umas coisas abandonadas. Aí você entra numa sala e você conta, ó... Uma família veio se hospedar aqui e morreu. E aí mostra o cara deixando no balcão, que é o bolo que você viu. Você, caralho e tal. Aí você entra na casa de máquinas. Aí você entra no elevador. Aí que você vai lá e você cai. Olha isso. E aí os caras me fizeram gravar sozinho. Entrei sozinho nesse elevador. E aí, mano, quando sobe, quando abre a janelinha, a câmera estava do lado de fora ali. Me filmando. Porque na história eu achei que aquilo era uma torre de observação. Eu ia procurar o caju. Porque eu estava perdendo o caju. E, mano, eu gravei umas 10 vezes. Só que me dá medo pra caralho, tá ligado? Eu tinha um sozinho nesse brinquedo. Era foda. Mas assim... Estamos na Disney, né? Pô, estamos aqui. Era sol batendo. Demais. A gente ia todo aniversário do Cruze, que era em abril e todo Natal. Todo aniversário, todo Natal. O que foi? Sei lá, umas 6, 8 vezes. Cara, imagina você criança, tipo, ir para a Disney 8 vezes. Tudo bem, vai ao trabalho. Mas aí, foda-se, né? Você quer aproveitar e tal. Cara, e que universo? A Disney é um bagulho... Eles fizeram... Assim, o Cruze, assim, eles fizeram um puta trabalho foda. Por conta também da produção toda. Mas tudo que eles fazem é incrível, assim. Eles têm um... Vocês se encontram até hoje, Dio? Na época, quando acabou o programa, não tinha tantas redes sociais. Tinha criança, cada um vai fazer um bagulho e tal. Então, assim, perdeu. Quando a Cacinca acabou, eu, pelo menos, perdi o contato com quase todo mundo. E aí, depois, muito tempo depois, com as redes sociais... Pô, nossa, vamos fazer um negócio e tal. E aí, comecei a retomar alguns contatos. Quem eu fiquei mais próximo é da Ju, a maluca, porque ela morava... Inclusive, eu moro aqui pertinho. A gente trombava várias irmãs. Trombou na Virada Cultural. Trombou fazer rolê aqui, fazer rolê lá. Pô, a gente tinha uma vida da hora. E, cara, ela sempre continuou trampando, dublando. E a gente, pô, ficou mais próximo. A Dani também, que era a companheira Pipoca, que ela entrou numa fase posterior. Ela tá morando lá fora agora. Mas ela também... A gente se trombou bastante. E aí, depois, eu fui trombar o Di. Tá em Curitiba, né? Tá morando em Curitiba. Ficou bastante com produção musical, bastante tempo. E a gente foi fazer um projeto juntos. A gente foi fazer um rolê muito legal, inclusive. O rolê deu super certo. Quer dizer, foi uma experiência animal. A gente abriu uma dessas escape room. Sim! Nossa, eu acho disso demais. É muito legal. Quem gosta muito... Eu falo, o pessoal vai falar que puxa o saco. A Anitta... Ela curte? Ela só vai em escape room. A gente criou um, pô. Ele me fez... Ele falou, Léo, cheguei. Falei na TV Cruze. Todos esses... Não, não podia falar. Direito atoral é meio osso. Mas a gente visitou vários. Cara, isso aqui é muito sem graça. É só cadeado. Só cadeado. Só cadeado. Só cadeado. Aí você tá num puto cenário, Léo. E aí é um cadeado. Pô, vamos criar um... Você é da tecnologia? Ah, sou da tecnologia. Vamos criar um negócio. Léo, cara. E a gente foi lá e criou. E a gente chamou um dos diretores. Que era o Renato, que é o diretor. Que foi do X-Tudo. Foi do Castelo. E Pedro Cruze. E ele fez o projeto com a gente, cara. E aí a gente criou esses que... Lá em Curitiba, claro. E aí era uma sala. Uma prisão de Alcatraz. Mano, animal. Tinha um bagulho que você apontava o laser. Aí você fazia um drink, misturava. E ficava transparente. Você viu o código lá dentro. Aí você botava o play numa fita cassete. Era a voz da Alcapone falando a pista que você tinha. Mano, era um bagulho muito louco. E o outro era um barco pirata. Sensacional. E não tem mais esse aqui, Bruno. Tem lá em Curitiba. Eles venderam. Eu fui lá. Eu já tenho que dizer. Fiz parte do sucesso também. Mas eu falei, cara. Eu tava com a minha empresa aqui. Eu falei, cara. Já fiz a parte aqui automática. Deixa quieto. E eles tocaram por um tempo. E depois venderam. Que legal. Mas muito legal. Mano, pra uma criança que é criada na TV. Você ficou 10 aos 15 anos. 10 aos 16. Foram 6 anos. Aos 16 anos. Quase. Finalzinho dos 16. Eu ia fazer 16. E aí, quando acaba? O que você sentiu quando acabou? Cara, particularmente. Eu já tinha decidido que eu ia parar de fazer. Ah, você ia parar de fazer. Eu já ia terminar de... Assim, eu... Pô. Antes do Crujo, a gente já tinha feito comercial pra caramba. Mas sem comercial. Cara, fiz participação na novela. Fiz curta-metráfica. Hora de coisa. Eu gostava. Era muito divertido, né? Minha mãe me levava pra fazer essas coisas. Meus pais vieram se conhecer no teatro. Meu pai veio com 16 anos do Paraná ser ator de teatro, tá? Puta, que demais. Meu artista e tal. Beleza. E aí, eu falei, cara. Gosto daqui. Gosto muito. Mas, talvez. Tô com 15, 16. O que eu quero fazer da minha vida? Rádio, TV? Não sei se eu quero mais ser um Guelena. Cinema, artes cênicas. Tipo que eu... E aí, cara. Cara, eu não comecei a botar na balança. O que eu queria fazer? E aí, cara. Quando você tá nessa idade, o que você vai fazer vestibular? Você bota as coisas que você gosta de fazer, que você não gosta. E aí, nessa. Tinha alguns amigos meus que iam fazer engenharia. Um, especificamente. O meu amigo Ricardo falou. Cara, eu vou fazer engenharia mecatrônica. Falei, pô, o que que é isso? Ah, pô. Pô, isso aí é muito louco. Cara, quer saber? Pô, isso aqui. Pô, eu adoro ir lá. Mas eu adoro ir lá fazer o que é divertido. Além de atuar de verdade. Pô, de fazer. Cara, não sei. Mano, botei na balança. Falei, cara, eu acho que eu quero fazer isso aqui. Cara, se eu tiver que fazer isso aqui, eu quero, mano. Dá, quero fazer o bagulho direito. Ficar conciliando. Ah, vou fazer isso aqui, mas também vou pegar algum trabalho aqui. Falei, não, quero fazer direito. E aí, eu falei, cara, esse aqui vai ser meu último trabalho. E eu lembro de ter falado isso lá uns seis meses antes. No último ano, que já ia acabar o programa. A gente não sabia. Era sempre no final do ano, que renovava e tal. Eu falei, cara, eu não quero mais. Porque eu não vou fazer mais nada. Aí, quando acabou, eu falei, beleza. Minha chance. Agora, vou lá. Minha mãe falou, pô, mas caramba, né? Tipo, você teve oportunidade. E o caramba, eu falei, mas eu não quero, né? Ah, não, beleza. Então, tá tranquilo. E nunca mais fiz nada. Então, assim. Você nunca mais quis fazer. Nunca mais quis fazer. Uma das coisas que pesou, que era uma coisa que eu não gostava mesmo. Depois eu fui entender um pouquinho melhor. O lance da fama, que é... Não de as pessoas se admirarem. Pô, caralho, que da hora, não sei o quê. Ou do amigo chato da escola. Não, não, não. Não era isso. Era um negócio que eu não sei o que era, né? Hoje, talvez, eu consigo entender. As pessoas se admiravam por um bagulho que você não era. Tipo, tinha um rolê, tipo de... Nossa, mas... Cara, mas calma. Não é... Pô, mas não é tudo isso. O cara, às vezes, nem assistia. Porque ouviu e falei, cara... E não era de verdade. Então, eu sentia que muita admiração vinha. Não pelo trabalho. Puta, adoro... É muito legal o que você faz. Vinha, tipo, de... É, se fosse na época de rede social, você ia enlouquecer. Porque o pessoal só quer a foto. Exato. Ninguém sabe o que você faz. Só quer a fotinha. Mano, eu nunca destratei nem nada. E, cara, quando a gente... Todo dia, né? Autógrafo, foto e... Super de boa. Cara, vamos lá, beleza. Mas, cara, eu falo... Então, isso pesou contra. Quando eu botei na balança... Isso é um bagulho que pesa. Fala, não quero mais. Foi um programa que foi um puto sucesso. Tinha muito isso. Então, cara, isso aqui eu acho que não é pra... Não gosto disso aqui. Chegava coisa de, tipo, você ia animar a festa na casa dos outros. Tipo, ah, ô, será que o moleque não pode vir na minha casa? Não tinha, por quê? Porque rede social, isso é o fator. Segundo, a gente era criança. Então, eu tinha... Foi dos meus 10 a 16. Com 10, eu parecia que eu tinha 2. Eu sou alto agora. Eu era muito baixinho. Muito baixinho. Então, com 15, 14... Eu parecia que eu tinha 12, 11. Tá mesmo a cara, mano. Então, já tinha esse lance de... Cara, a gente é criança. Então, o assédio já era um pouco diferente. Então, tinha esse lance das crianças. Ah, quando a gente tinha nossa idade, a gente fazia alguns eventos, né? Tardei autógrafo aqui, fazia algum show ali. Porque a gente teve um CD. Não sei se você sabe. Um CD? Pois é, pois é. Produziu foi, pô, André Abujan, Paulo Miklos... O Abujan? André Abujan é um puta cara musical fudido. Faz trilha pra caramba. O cara fez o CD. Não sei se a Ana Miller também deu um... Ô! Abu, cola lá com nós. E aí, um puta CD. Cara, eu achava animal. A gente fez show pra caramba. Tipo, pra caramba não, ué. Alguns shows. Mas também, acho que deu alguma treta de divulgar isso. Porque a Disney falou, não, não, pera aí, pera aí. Vai acabar magia. Os caras não podem divulgar isso aí. E aí, parou. Sabe que a Chiquitita tinha isso também. Não podia aparecer em vários lugares. É, o dela tinha um pouquinho diferente, porque elas tinham as músicas. CD. CD é muito louco. Cruz de 1997. Cara, tem as músicas da hora. Velas Produções. E aí... Aí a abertura. A primeira música é a abertura. Vou correndo a letra. Foram feitas pra mim... Mulheres, essa música... Fala de meninas. Pô, garotas. Elas ficam... Pô, elas são estranhas. Eu brigo com elas. Pô, eu gosto delas, tá ligado? São vários temas. Tem chulé. Tem... Tem uma música muito... Vou botar a segunda, cara. É muito boa. Tem uma música de cada um. Tem uma música do Caju. Essa é a que todo mundo canta. Essa é a que a gente canta. Rap do Repo. A única. Ok, né? A gente não é cantor. Só o refrão aqui não. É um rap. É bem legal. O Caju começa. Fica olhando. É bem legal. Você vai ver. O segundo sonho eu cantar, você vai ouvir minha voz. Deixa aí, você vai ver. Atenção, meu amigo. O telespectador. Cruje é notícia no seu televisor. Atrás de um belo furo de reportagem. Espalhamos pelo mundo uma nova imagem. Diretamente televisionados de um comitê. Trazendo novidades pra sua TV. Nosso repórter ao vivo tá querendo falar. Diz aí, Chiclé. Onde você tá? Boa noite, Caju. Isso é bem prazer. Tô aqui numa cidade entrevistando você. Diga lá, forazeiro. Como é seu nome? Eu me chamo Chupacabra e tô morrendo de fome. Chic, Caju, eu tô sujeira. Melhor me mandar, eu vou virar mamadeira. Obrigado, Chiclé, por essa reportagem. Que demais. Legal, né? Essa é uma que a gente cantava. Então a gente foi pra televisão, cantar essa música e tal. Mas não estourou. Algumas pessoas, sei lá. E vieram uns 500 cópias do CD. Quem tem o CD fala, mano, eu tenho o CD. Porra, você tem o CD, caramba, você é da hora e tal. Que demais. Eu não lembrava que tinha lançado um CD. Não, mas assim, não divulgou na televisão. Tipo, ah, por mais que tinha esse lance, delas não puderem falar assim, mas tinha um CD. Era uma novela, um CD. Pô, ela começou assim, né? Tipo, a novela era musical, então eles tinham um CD. O nosso, acho que foi querer pegar alguma brecha de poder fazer também, aproveitar o sucesso do programa. Que criaram um puta material bom. O CD é bem legal, mas acho que deu alguma treta de alguma coisa que não divulgaram. A gente nunca divulgou. A gente fez shows. Fez um show em Mogi, fez um show em Itajaí, fez um show não sei o quê. Pô, é coreógrafo, ensinou a gente... Um pouquinho só, né? Porque a gente também não tinha tempo pra fazer. Mas a gente fez alguns shows. Foi da hora. Cara, e você entrou numa transição, né? Que 10 anos você era uma criança e aí você sai com 16 ali e você já tá um adolescente. Sim. Isso te ajudou, tipo, até mesmo com a sua vida, né? A vida. No dia a dia, facilitar a comunicação com as pessoas, com namoradas, com alguma coisa assim? É, assim, minha infância foi diferente do que a sua, de outras pessoas. Então o fato da responsabilidade do trabalho lá, de habilidades que eu tive que desenvolver lá dentro. Então os que eu tive que desenvolver lá dentro, pô, de comunicação, de pressão, de tomada de decisão, de improvisação. Uma parada de coisa, com toda certeza, me amadureceu em certos aspectos. Para os outros, não. Beleza, né? Facilitou, cara, eu ficava me perguntando, pô, as pessoas são minhas amigas, né? Porque eu era do Crujo ou porque elas gostam de quem eu sou? Muito tempo isso martelava na minha cabeça. Muito tempo. Ficou por muito tempo isso. Muito, muito. E aí, teve um certo momento que eu falei, cara, sim, as pessoas são minhas amigas também porque eu fazia parte do... Porque é quem eu sou. Eu não sou separado daquilo. Sim, é sério. E minha função é, tipo, você fazia judô, sei lá, né? Você fazia judô. Você também, as pessoas, ah, não, eu sou só amigo... Não, pô, ele é o cara que faz o judô. Então da hora, porque ele pode trocar ideia sobre o judô. Pô, ele é o cara da televisão, que pode trocar ideia sobre televisão. Ah, ok, é um outro nível? É outro nível. Mas não tem como separar. Quando eu coloquei, eu falei, pô, realmente, as pessoas são minhas também porque era o bagulho. E legal, vai de mim separar, pô, quem eu não quero, quem eu não quero, quem eu acho que é chato, quem eu não quero. Ah, é interessante. Não, não, é chata, pessoa. Gente boa. É, gente boa. Então demorou. Vamos pra cima. Então esse é o ponto. Agora, de menina e tudo mais, cara, eu sempre fui muito tímido e eu era pequenininho. Então as meninas chamam... E quem era o sex symbol do Cruz? Era o Caju. Era o Caju. Então as meninas chamam pra mim, ah, o chiclete, o amor. Nossa, o Caju vem aqui. Então nesses shows que a gente fazia, ou o Tarde Autógrafo, cara, era uma corrida... Então o Diego se dava bem. Ah, talvez deve ter se dado bem. Ele vai falar com vocês e vai responder, safado. Ele tá casado hoje, né? Vai ficar com o Andy mesmo na manhã dele. Não, mas ela deve saber também essa história. A gente recebia várias... Cara, milhares de cartas. Assim, milhares de cartas. Assim, quando tinha, não sei se você lembra, de episódios que a gente mergulhava em cartas. Sim. E era, tipo, de verdade. Eram cartas nossas mesmo. Era, mano, era muita, cara. A gente, sabe, 04602, pessoas mandavam carta pra cá, porque que é isso? Hoje em dia, ninguém mandaria carta, mas na época, como era a forma de vocês se comunicar? Mandando a porra de uma carta. Cara, tudo. Tudo que você possa imaginar. Aqueles rolos de menina com batom. Nossa. Já viu uma dessa? Sim, sim. Ao vivo, cara. É, eu, eu, quando eu vi, eu falei, não é possível, é fake. Imprimiu isso aqui, nem que impressora. Abre e tem, mano. Mas a menina beijou o quilômetro. Tipo, Caju, eu te amo. Caju, eu te amo. E beijo, beijo, beijo. Tinha algumas. Mas Caju, Caju, beijo, beijo. Cara, a gente recebia a Bíblia. Oi, a minha Bíblia, a minha família aqui. Pô, eu gosto de vocês. A Bíblia, eu tô dando uma preparação. Um pingente meu, foto. Minha foto da família, desenho. Cara, recebia milhares de caras. E, cara, o roteiro que eles tiravam, a Ana Milaerte, a Cláudia Adela Verde, o Itacos. Eles pegavam dessas cartas, porque a gente lia a carta, de verdade. Mas não era, tipo, a gente fazia crer que era ao vivo, que a gente pegava o aleatório e falava, coincidentemente, que era o tema do programa. Tá escrito qualquer coisa. Tipo, eles pegavam várias cartas. Cara, quem tá falando de apelido na escola que não gosta? Pô, tem esse, beleza. Vamos fazer o episódio, o apelido, pô, legal. Aí, tipo, ou seja, começava o episódio, a gente falando de apelido na escola. Vamos pegar uma carta qualquer. Pô, aqui é do Vitor Sá, ele mora em tal lugar. E, pô, ele fala que os amigos ficam zoando, ele diz tal coisa. E aí, a gente emendava, mas era de verdade. Então, quem viu carta ali, vendo o nome dele, era de verdade. Então, cara, isso também devia trazer mais veracidade. Imagina a criançada naquela época, cara. E aí, saia mandando, né? E todo mundo que mandava recebia um cartão post-it. Isso que eu ia trazer aqui, pra deixar aqui. Um composite nosso, que era uma foto autografada. Vou trazer. Ah, por favor, por favor. Não, vou trazer, vou deixar aí pra vocês. Eu posso ir buscar na sua casa, eu vou adiantar um dia. É, porque é mó legal conversar. Cara, a gente tá conversando com tanta gente aqui, mas é tão legal conversar com alguém que... O Cruze, cara, é que talvez você tenha vivido na época, você talvez não tenha noção do que marca na vida das pessoas. Eu acho que sempre quem tá dentro do projeto, nunca tem noção do tamanho que ele é. Porque a gente conversa com o pessoal. Eu não sei como que era no SBT. Por exemplo, todo mundo da cultura, as minhas chiquititas disseram assim. Sarro, a gente trabalhou muito e não ganhou uma grana pra se aposentar não, cara. Eu vi ela falando isso, eu vi ela falando isso. A gente meio... O Cruze era diferente, porque era Disney e tal. Sim, sim, sim. Vocês conseguiram, tipo, construir uma carreira ali nesses seis anos ou também não? Era diferente, mas era a mesma coisa. Se você for comparar com os programas da época, os grandes apresentadores na época, com a audiência que eles tinham, com a audiência que a gente tinha, é absurdo. É infinitamente menor. É infinitamente menor. Então, a gente, cara, não ganhava... Cara, pra uma criança de dez anos, porra, a gente tinha um salário. Tinha um cachê. Eu fazia comerciais antes. E, cara, era uma grana que entrava se eu pegasse o filme. Se eu fizesse comercial. Então, era mais esporádico. Pô, mas eu fazia dois, três comerciais por mês. Mas, cara, beleza. Mas ali era uma grana constante. Então, mudou minha vida? Mudou, pô. Comecei a estudar em escola particular. Eu e minha irmã. Pô, ajudou a gente na minha casa lá. Pô, a gente teve um carro, teve uma carro. Pô, é isso. Eu e minha irmã estudou na USP. Então, assim, rolou uma mudança forte pra mim. Mas, eu não tinha muita educação financeira nem nada. Então, não guardou nada. Tanto que quando acabou, foi mó perrengue. Tipo, acabou. Ó, puta que valeu, acabou, ferrou. Ih, caramba, não vai ter mais. É, não vai ter mais. Puta que valeu. E aí, mano, comecei a trampar, não sei o quê. Então, fui dar os pulos. Ou seja, não juntou mais. Será que é porque eu não tinha educação financeira muito? Não, não é porque o bagulho não era muito. Não era game changer. Não era, não era. Era um puta programa que poderia dar isso. Mas, da maneira que foi o contrato, porque é isso, né? Quando começou, ninguém sabia que ia dar esse sucesso. É, mas é a mesma mágoa do mundo. É a mesma mágoa do mundo. Mas, eu nem sabia. Eu nem sabia de contrato, quem assinava. Acho que talvez nem mesmo. Não sei quem que... Eu também queria nem saber, né? Eu era muito feliz ali dentro. Queria gravar, queria divertir. Minha vida mudou muito, melhorou muito. Então, cara, pra mim tava lindo. Eu olho, todo mundo perguntando. Pô, você melhorou? Não, não. Inclusive, o que você faz hoje? Cara, eu fui pra engenharia, como eu falei, né? Então, eu trabalho com tecnologia. Eu tenho uma empresa, abri uma empresa com os amigos da faculdade. Automação. Eu faço robô, faço robô. Tenho habilidade pra fazer uns robôs, automáticos, algumas coisas. Que aí? Isso é legal também, cara. O cara trouxe, juntou o X tudo e ele, né? O cara... Pô, mas no Cluj tinha uns bagulho de... No Cluj tinha umas paradas, né? A gente invadia a emissora, pô. Tem uma automação. Você lembra alguma coisa que você falou assim, isso daqui foi foda? Ou tipo, ou eu adorava fazer isso daqui? Porque, por exemplo, o Nino falou, pô, eu adorava brincar com as crianças, adorava conversar com os bonecos e tal. Tinha alguma coisa no Cluj que você gostava de fazer? Bom, não tem como não colocar em primeiro lugar Disney, né? Quando a gente ia pra Disney, não tem como. Era muito... É covardia, né? Perguntar isso também, né? Era absurdo o trabalho. Cara, eu gostava... Eu gostava muito das gravações em que a gente improvisava pra caramba. E era a maior parte. As meninas... Não sei se você vai entrevistar, tanto a Ju como a dela, elas vão falar isso aí. Cara, eu olhava o roteiro, cara, falava coisas parecidas, mas não tanto. E, cara, ia, 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 errava. E vai, continua. E, cara, a gente improvisava. E isso era muito divertido. Muito divertido. Porque você dava risada. E era o que a gente era. Então, quando começou a ficar... Teve uma época que tinha a turma da rua de baixo. A gente sempre teve medo da trube, que era a turma da rua de baixo. Ah, não sei se você lembra. Ah, eu lembro disso. No começo, a turma da rua de baixo. Pô, os caras não sei o quê. Aí, num certo momento, tiveram a ideia de falar... Vamos fazer esses caras. É, eu lembro que aparecia. E eram nós mesmos de vestidos no mundo, o universo paralelo ali. Então, o Caju era um cara... Era o ramé. O cara meio nerdão, meio bobão. Cara, eu lembro. Era tipo o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Isso, era tipo isso. E aí, eu não gostava. Por quê? Porque tinha que interpretar de uma forma diferente do que eu era. E aí, eu conseguia fazer. Mas não gostava. Foi, caramba, tem que... Turma da rua de baixo. Lembra exatamente disso. E aí, isso eu não gostava. Então, quando era mais espontâneo, quando o bagulho era mais... Assim, mano, tinha um diretor. E aí, depois, quando trocou diretor, tinha um diretor que falava assim, olha que da hora. O Michael, o Michael Ruhmann, o cara foda. Ele falava assim, gente, é o seguinte, a tia continuista, né? Pô, você tá com o mesmo figurino, o meu relógio e tal, isso aqui, ele fala, não, não. Tira. Tira o relógio da sua. Não, mas vai dar pra... Vai ser da hora. Porque a galera vai falar lá, vai mandar carta. Ah, eu vi. Trocou e a galera vai interagir aí. Ela vai ficar mais querendo pegar essas coisas. Mano, olha o tipo de coisa que ele fazia. E era incrível. Porque, pô, ele pediu um bagulho desse. Osou aí. Você, nossa. Você é louco, cara. Aí era gostoso. Uma coisa que eu gostava também, as promoções que a gente fazia. A gente fazia concurso cultural pra ganhar o MacBook. O iMac. Lembra aquele iMac colorido? O SBT, a gente já para de dar prendas, né? A gente sorteou o Dream Quest. Mano, a gente sorteou quem ia dublar a Pequena Seria 2, velho. Uma menina ganhou pra dublar a Pequena Seria 2. Tipo, a gente fez um concurso, a Disney veio. Ela usava o nosso canal também pra algumas coisas da Disney. Então, basicamente, o programa serviu, eu acho, tá? Minha opinião, né? Vai que alguém vai... Não, não, não é nada disso. Não, não, não é nada disso. Pra ver se o conteúdo total do Disney ia fazer sucesso. Depois eles vieram com o Disney Channel. Então eles vieram com o Disney Channel e começaram a passar tudo pra lá. Mas eles usavam a gente um pouquinho pra testar algumas coisas. E aí eles fizeram a dubladora do filme Pequena Seria 2. Foi uma promoção. Várias fitas. Minha, velho. Ah, escolheu. Vai ser essa aqui. Foi a minha. Ela foi lá, gravou com a gente. Pra lá, pra lá, não sei o quê. Um outro episódio muito da hora que uma menina gravou com a gente era o seguinte. A menina mandou, sei lá, 5 mil cartas. Nossa. Um número bizarro. Aí a gente falou, cara, essa menina merece sua atenção. Os roteiristas pensaram, né? A gente pode ajudar ela, né? E aí eles fizeram um programa com isso. Ah, vamos lá, um programa normal, beleza? Pega uma carta. Ah, Camila, sei lá, Camila X. De tal lugar, ela fala que adora a gente. Pô, Camila, um beijo. Vamos pegar outra carta. Camila lançou aqui. Nossa, vamos pegar outra carta. E a gente fingiu que, mano, não é possível que toda... E aí, de repente, ela aparecia. Tipo, nada a ver. Como é que pode acontecer isso? Mas, cara, ela fez... E ela foi lá. Foi muito da hora. Imagina, era o sonho de toda criança entrar ali, né? Foi lá no Cruze. Todo mundo queria meio que no Cruze, né? Então, assim, eu... Cara, eu tinha muita coisa que eu gostava das gravações ali. Da ideia do programa era muito legal. Muito legal mesmo. E... Você interagia com essas outras crianças? Tipo, com o Luciano Amaral? Ah, então. Não, com as próprias Chiquititas. Com as próprias Chiquititas, que foi mais contemporâneo ali, né? Eu fiz teste para Chiquititas. Foi na mesma... Ah, você fez teste? Foi na mesma semana. O primeiro teste para o Cruze e o teste das Chiquititas. E eu lembro que... Eu não gostei. Eu não passei, mas... Era de fazer... Ah, você tem que ir. Dança aí. Foi... Não tinha roteiro. Isso foi foda. Não tinha roteiro. Dança, vem, cara. Como assim? Não, não era mexe, mexe. Dança alguma coisa. Conta uma piada. Eu nunca tinha visto teste assim, tá ligado? Então, assim... Esquisito. Mas beleza, canta. Não sei cantar, mas beleza. E aí eu não passei. Foi o do Cruze. Aí o do Cruze eu passei. Aí foram alguns do Cruze ali e tal. Na verdade, o do Cruze era para eu ser o personagem do Caju. Tinha dois personagens. O Caju e o Macaco. Então, era o cara gênio e o melhor amigo dele que eles invadiam o sinal. E aí eles... Eu fiz o teste para o Caju. Falei, cara, puta... Então, tá legal, mas cara, você não... Não, você é muito pequeno. Muito baixo. E o Diego mandou bem e tal. Aí alguém falou, cara, não, mas... Puta... Cara, tem alguma coisa ali. Faz de novo. Cara, a gente fez uns três... Já tinha escolhido o Kaique. Fez uns três testes. Eu e o Diego. E o Diego, cara, não escolhi, não escolhi o programa estrear. Não estou... Vamos ver o seguinte, vamos ver o que é o irmão dele. O irmão mais novo, que fala assim, é desse jeito, blá, blá, blá. E aí fizeram o personagem para mim de última hora para ser o irmão do cara porque... Porque mandou benzão no teste. E aí porque eu era daquele jeito. Então, sacou? Eu não interpretava lá. Sacou? É, era aquele cara. Que doideira, né? Você ser você, né? Porque é... O TV Cruze marcou muito, cara. Era uma parada que eu assistia mesmo. Se pulga com o Pedro Revolucionário, ultra jovem. Tá no ar o seu, o meu, o nosso, Cruze. Era muito legal. Da hora de mais. Como querem ver? Você pode fazer de novo? Vai tomando conta da poltrona do papai, porque depois será do presidente. Olha o que a gente falava. Falei, cara, tá na sala aí, tira o seu pai. Toma conta da poltrona do seu pai, porque agora você vai sentar aí, cara. É isso aí. Você tem direito também, velho. E as cartas que a gente recebia, cara, seus pais estão falando... Não, você tem que fazer... Ah, é muito louco. As crianças apanhando do pai, né? Eu não vou, eu não vou. Eu não quero mais tirar meu pai. Porque tinha isso mesmo, tinha esses discursos. E eu dou pra cima, cara. E o mais famoso era o Cruze, 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 Tchau, porque a gente dava em casa esse Cruze, 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 Tchau. Eles faziam jogar Cruze, 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 Tchau. Isso também foi ideia de lá, veio de lá. Foi nos testes que tinha no roteiro, essa despedida. E aí muita gente ainda confundiu, Ah, Cruze, Cruze, Tchau, Tchau. Falei, não, não, são três Cruzes e um Tchau. Esse aí é tipo beijinho, beijinho, tchau, tchau, do Excalibus e Raimundo. Não, não, esse é outro. Aí o pessoal confundiu. Mas aí no teste tava lá, o roteiro. Cruze, Cruze, Tchau. Aí na hora que a gente... Tá, o que a gente faz? Ah, fala, dá tchau. A gente tá... E assim, aí beleza. Aí eu lembro que o Diego fez um C, ah, vamos falar, dá tchau. Aí não sei como foi ali, mas cara, alguém fez assim, cara. Ah, então é um C isso. É, era pra ser um de Cruze. É, o Diego faz assim, mas é um Cruze, tipo. É um C. Não sei, mas é esse símbolo. Ai, que legal. Bom, pra mim é um C, mas... Cruze, Cruze, Cruze. É, e da esquerda pra direita. Sei lá, era o jeito que eu fazia, assim. Ah, eu tô me sentindo meio bobo agora de não saber que é um C. Igual eu descobri que o negócio do Carrefour é um C também. Pô, ali é difícil de ver. Quando você vê, você fala, pum! É, você fala, meu Deus, é um C, né? Cara, eu peguei aqui algumas coisinhas da época do Cruze. Cadê, tipo, aconteceu o Cruze? Cadê? Será que eu perdi? Ele começou em 97, ele estreou. Abril de 97. E ele foi até 2003. Cadê? Wikipedia. Eu gosto do Wikipedia porque ele tem isso. E tinha uma galera que, tipo, elenco. É isso que eu... Era essa a minha pergunta. Porque tinha muita gente. Diego, Leonardo, que é você. Jussara Marques. Maluca. Daniela Lima. Foi a Pipoca. Caio Benigas. O nome dela não é maluca? O nome dela não ia gravar, né? Esse símbolo. Era demais. Quando ela falava isso, eu adorava. Eu não sou maluca, meu. Por que isso? Ela vinha com essa ideia louca. Tem um dia que ela pintou o Cruze inteiro de rosa. Porque, cara, revolução feminina, o caramba. Que isso? Você tá maluca? Eu não sou maluca, mano. Meu codinômico é maluca. Eu venho aqui pra arrebentar esse grupo machista, o caramba. E 97. 97, mano, já chutando. Aí tio, Caíque, que era o Macaco. Murilo trocou ali. Murilo trocou ali. Cara, esse cara foi o copieiro rico. Ele ficou pouco tempo. Quando o Macaco saiu, puta impacto na história e tudo mais. É, veio a Pipoca. Por quê? Bom, eu, minha... Chegou até hoje. É o que falou lá, o que falaram mesmo. Ele tava muito mais velho. Ele e o Diego tem a mesma idade. O Diego é mais baixinho, cara de novo, né? E o Caíque não. O Caíque, pô, já tava mais velho. Ele tava com 18 já. Um senhor, né? E o personagem dele, que era o Macarrão, o Macaco, era mais lerdão, né? Pô, o último a caía a ficha. As piadas eram muito nessa linha. Podiam ter mudado o personagem. Pô, ter feito alguma adaptação. E fala, cara, não... Ou talvez tenham tentado, mas não rolou. E aí, pô, teve que sair. Foi uma porrada. Foi, foi uma porrada. E, pô, o cara era o dono do... Dá o play, maca. Dá o play, maca. O cara, mano, fazia... Cara, a gente se completava de uma forma legal. Pô, tinha o Líder. Tinha a Ju, a maluca. Pô, tinha o Macaco que tava força pra gente. Cara, que era engraçadão. E dava o play, só sabe, pelos desenhos. Tinha o meu, que era, mano, uma pifetada, queria revolução, queria quebrar tudo. Cara, era muito da hora. Tipo, tinha um bagulho muito louco. E aí, quando ele saiu, foi um baque. Aí, trouxe dois personagens. A Pipoca e o Rico. Companheiro, o Rico era um cara que usava uma máscara de cachorro, um cowboy, assim. Ele participou pouco tempo. Eu lembro, mas eu lembro. Ele vende, ele... Ficou pouco tempo, talvez um ano. Acho que até menos que isso. Talvez o menino saiba. E aí, ele saiu, a Pipoca, acho que combinou melhor, e a Pipoca ficou. Depois de um tempo aí, que foi passado de sábado, aí começou o elenco maior. Aí veio Ari França. É, o Ari França. Puta, nome de peso, inclusive. Um beijo pra ele, esse lindo, maravilhoso. Ah, a Marisol. A Marisol, eu lembro também. E Diego Kozevich. Sabe quem é esse cara? Não. Você devia saber quem é esse cara, velho. Diego Kozevich. Esse cara fez o Nino do filme do Castelo Rá-Tim-Bum. Ah! Pois é, lembra que era outro. Você ficou puto. Eu fiquei puto também, pô, na época. Eu fiquei puto com o Diego. Como é que pôde, caramba? Não é um Nino de verdade? Aí quiseram dar uma outra cara, pro negócio. O Cassio até deu uma... Não, não, mas não sei se foi por conta disso, porque foi, acho que por conta da história de como seria o filme, cara. Não, não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. É isso aí, é isso aí. Mas o Kozevich foi o Nino do filme. E ele é um cara super... Inclusive, a Biba era a Mayara, puta amiga minha também, Mayara Constantino, puta atriz fodida. Vai voltar em cartaz agora de novo com uma peça... Bom, não sei quando vai passar isso aqui. Uma peça maravilhosa, ela tá em cartaz, Mayara fodida. E, se eu não me engano, era o Oscar, o outro menino, que também era um brother meu. Acho que o Leandro Léo também tava? Acho que o Leandro Léo também tava. Leandro Léo. Do Gente Inocente. Leandro Léo que fazia o Corcunda do Gente Inocente, né? Isso, esse cara aí. Mas acho que ele é um dos meninos também de bicicleta lá, acho, eu lembro dele. E, assim, foi o filme, todo mundo tava esperando uma coisa. Não foi uma decepção total, eu não acho, tá? Mas eu esperava outra coisa. É, a história é muito boa, mas é um Harry Potterzinho ali, né? É, então, Kozevich é ele. E ele era um menino que apareceu no final já da história, que ele era um cara que veio de outro planeta. Cara, era uma história bizarra, bizarra. Mas é... Ele veio, meio que ele foi sequestrado, ele era um agente da TV, mas ele... E aí, tinha uma história muito... Muito mais... Tipo, de novela mesmo, né? Com esse personagem. E aí, eram esses três. O Harry Francis, que ele era o pasteleiro na praça lá, misterioso. A Marisol, que era a lei de lá. A Marisol era demais, né? Eu gravei com a Marisol uma vez, eu falei pra ela, eu lembro de você e tal. E, realmente, eu tô aqui no YouTube procurando, não tem nada de qualidade assim, né? Eu subi um bagulho... O primeiro episódio eu subi. Tá lá meu nome. Eu subi o negócio... E a fita tá só pela metade. A hora que eu apareço, eu não tá. Porque como o primeiro episódio já tinha, e eu entrei depois, eu só apareço da primeira metade pra frente. Tá, essa lista aqui, Jaqueline Petkovic invadindo a TV Cruze. Ela foi... Ah, tem uma foto, é o Beto Carreiro com um cavalo dentro do Cruze. Que pão é essa? Juro, juro pra você. E aí, tinha a Carla Pérez, aí o Jaqueline... Aniversário do programa, todo mundo queria... Ai, meu Deus. Bombar. O programa dava uma audiência, cara. Porque o programa dava uma maior hype. Exatamente. O Isao Imamuro, mágico, colou lá. Cara, tinha uma porrada de coisa que aparecia lá que a gente não entendia direito. É verdade. O Beto Carreiro... Tem foto disso, com um cavalo. Ele era vivo na época. Que infância maluca. É. Que bom, ele falou, ele era vivo na época. Que bom, né? Fantasma do Beto Carreiro chegava lá. Teve alguém que você conheceu, assim, por causa do programa? Tipo, que foi lá, que você falou, meu Deus, olha que incrível. Cara, eu... Os programas que a gente foi, né, de entrevistas, pô, a gente foi na Hebe, Serginho Grosma, a gente foi no Passa do Celso e tudo mais. Cara, é muito legal. O Sérgio amava a gente. Cara, a gente foi no programa livre umas 20 vezes. 20 vezes. Imagina a audiência que dava. E, cara, super, a linguagem é muito próxima, né? E... E o Celso também, puta, muito da hora. O Portiolli já trabalha há muito tempo na televisão, E tá bem vivido, né? Mas ele também se adaptou super bem, né? No mundo digital. Ele é um cara incrível. Você sou no Passa contra as Chiquititas, né? Então, a gente foi em 97 contra as Chiquititas. Olha a história. Vamos lá. Pô, funciona. Você fica lá, aí tava nós quatro, e a torcida inteira era a galera X, as crianças, né? As Chiquititas eram, escolheram quatro deles ali e a torcida inteira eram eles mesmo. Porque, mano, era mó galera. Chiquititas, mano, tem uns 30 pessoas, tem uns principais, mas, cara, já tava na segunda, terceira temporada de mó galera. A gente, mano, caralho, que meta do mundo ali é a Chiquitita e a gente aqui. E foi, mano, pau, 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 a gente ganhou. No final foi muito louco. Ganhar da Chiquitita. Aí, ó, a Chiquitita. Aquele passo ou repasso, não sei se vocês lembram, a gente ganhou. Cara, mano, que demais. A gente foi agora de novo. O Celso chamou a gente agora no final do ano pra ir contra, olha o que a gente enfrentou. Os filhos dos Trapalhões. O filho do Mussum, que foi na fazenda agora. O Mussumzinho. A filha do Dedé e a filha do Didi. Foi eu, o Diego e o Murilo. O que era, sabe por quê? O Murilo, não por quê, só por causa disso, mas o Murilo, ele fez rádio e TV, trabalha na produção, trabalhou com o Mion, trabalhou com o Celso. Trabalhou lá no SBT, nós falamos 15 anos e é da produção do Mion Legal. Aí foi, cara, você vai jogar também. Entra aí, joga aí. E a gente ganhou também. Foi da hora. Esse aí foi legal. O cara é o rato do Mion Legal, do Passou Repassa, né, cara? Cara, eu tô muito feliz com isso daqui. Eu não sei nem mais, tipo, eu queria só sair daqui e tomar um cerveja. Ah, sabe como passar? Cavalo de Fogo também. Não, esse não. Não? Tá precisando só. Cara, esse passava no SBT. Passava no SBT de manhã. Aquele desenho era da hora. Ó, Chiquititas invadindo TV Cruze. O quê? Isso eu não lembro não. É, olha aqui, ó. Nossa, a abertura é muito boa. Chiquititas invadindo. A abertura é demais mesmo, né? É. E quer ver, ó, no final, esse é o Parque do Cajú. Ó, a antena do Mickey, o sinal vai e busca um satélite da Disney que tá, mano, orbitando, quer ver? Ele fala de Mickey, não é? É uma forma de Mickey. Não, é muito louco. Disney Club, Disney Club. Clube da Diva. Os Caçadores, o teu diário, pô. Já era o final. Já era o, sei lá. Esse cenário é SBT. Não, era, não, é SBT, mas já era no, como assim no SBT? Esse cenário, tipo, era feito no SBT, ok. Não era cenário de geográfico, era no estúdio. Ah, é bem pequenininho, a coisinha boba. E era muito educativo também, né? Cadê a Chiquitita? Mareta! Mara, eu não lembro disso aí não, cara. Olha que da hora, eu juro que eu não lembrava. Desculpa, Mareta, não lembrava. Você não lembra disso? Não lembrava, não lembrava. Cara, a gente fez uma entrevista que a Chiquitita não lembra. Olha todas! Olha que da hora. Olha o pé. Cara, eu não juro que eu não lembro disso não, né? Acho que foi antes do clipe delas. Ah, elas vinham pro Brasil divulgar clipe. Devia estar indo pra divulgar clipe, é. Ah, era easy, então, tipo, elas vieram só pra... A gente se trombava na Ebb, no Sérgio Grosso, a gente se trombava nesses programas, porque, dia das crianças, a gente ia na Ebb todo dia das crianças, cara, e ficava lá. A gente ficava no sofá, depois vinha as meninas e ficava lá um tempão. E elas viam, antes, se cumprimentavam. A gente já se trombava antes de fazer comercial junto, a gente se conhecia, né? A gente fez os testes juntos. Ah, legal demais. Mas assim, depois que elas foram pra lá, muito pouco. Os meninos, o Luciano, o Fred, o Fred eu trombei uma vez, que a gente foi no Sérgio Grosso, o Sérgio chamou a gente pra dizer, eu e minha mãe, encontrei ele e a mãe dele. Era um bauro de jogo do programa livre. Sim. Ganhei também. Mas essa eu ganhei roubado. Não, essa eu ganhei roubado. Você ganhou coroa da SBT? Não, não, não. O pessoal, como eu era menorzinho, eu falei de baixinho também, mas eu era mais fofinho, então a torcida ficou do meu lado. Então quando tinha algumas coisas que precisavam de torcida, aí eles me ganhavam. Ah, ganhava, ganhava. Mas como ele era bem mais velho, era injusto a competição ali. Era uma... Pô, sacanagem. Porra. Mas foi da hora, foi da hora. Mas eu não tinha tanto contato, nem com a Cíntia, nem com o Fred, nem com o Luciano. Muito pouco. Cara, que demais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer alguém perguntar alguma coisa? É, eu tô emocionado que o negócio inteiro as perguntas fugiram. É, então não, meu. Mas não. É porque ele fala muito bem e aí tipo, a gente foi perguntar... É, meu. E aí tipo, ele fala e tal. Ele é bem o Guilherme mesmo, cara. Ele é o personagem. É óbvio que era ele. As pessoas ainda te param na rua? Não, muito pouco. Muito pouco. Assim, você falou que eu tô parecido porque eu fiz a barba... Assim, geralmente, cara, muito pouco. Quando a gente foi no Gentili lá, acho que foi 15, não sei se foi 2015 ou 2016, rolou um pouquinho, as pessoas me viram. Nossa, ele está assim. E aí parou um pouquinho. Mas assim, nos lugares que eu frequentava, as pessoas já sabiam. Então, cara, já não era novo. Então, você também não vai frequentando novos lugares pra te reconhecerem. Mas, cara, muito pouco me reconhece. Muito pouco. Faz muito tempo, né? Faz bastante tempo. Não, mas mesmo assim, cara. Agora, tomara que essa entrevista bombe muito pra as pessoas ficarem a gente parando na rua. Você nunca mais ter paz, cara. Não, cara, não tem problema. Vou me esconder ali de boinha, fico sossegado. Não, zoeira. Não, vou achar demais. Você tinha primos, né? Da sua idade? Tinha, cara. Eu não sei como é que faz, pra te explicar. Mas, bom, não sei se também era eu, né? Não sei como que eram os outros meninos, se a família tinha algum rolê, se na escola era diferente. Mas comigo, velho. Mas, tipo, os primos não ficavam em cima. Tipo... Nossa, tem Deus não dá as a cobras, né, cara? Deus não dá as a cobras. Se eu tivesse alguém da minha família que foi no TV Cruje, eu ia estar até hoje com o TV Cruje no ar. Porque eu ia encher o saco do cara. Falei, tá bom, eu vou ficar. Eu vou ficar lá, porra. Eu vou ficar. Uma coisa que pediu pra fazer Cruje, Cruje, tchau sempre, né? Aí, qualquer rolê que chega... E eu não fazia. Porque... Você não fazia? Eu fazia no começo, mas depois eu falava, ah, mano, quer saber? Não, eu não posso fazer. Tem direitos autorais. Não, agora eu não posso fazer. E aí, em algumas ocasiões, eu ia lá e fazia pra também, né? Tá um charmezinho. E gente tinha direito doutoral. Porra nenhuma. Eu nem sei se tem direito. Então, sabendo que não tem direito doutoral, vou encerrar essa entrevista. Deixa eu só falar rapidinho da LTW Consult. Obrigado, viu, LTW Consult. Quando a gente trouxe esse projeto pra cá, a gente fala muito da LTW sobre construir objetivos de vida, né? Sonhos e objetivos. Esse projeto é exatamente isso. Ela é a nossa viabilizadora. Você que tem um sonho, um objetivo de vida, entra lá que tem um e-book totalmente gratuito pra você acessar, baixar e tudo mais. Tem também o cenário da Super Anos 80. Uma loja que tem esse fofão, que tem Pogobol, tem um monte de coisas que são super trunfo, velho. Super trunfo é demais. São mais de 35 mil... Eu ia falar jogos, né? Mas 35 mil objetos pra você olhar, ver. Tem Cavaleiro do Zodíaco e tudo mais. Você assistiu o que essa época quando era pequeno? Eu até tinha comentado. Eu assistia Dragon Ball. Eu sou do Dragon Ball, não do Cavaleiro. Então eu vi pouco Cavaleiro. Apesar de eu ter visto o Cyber Cops na manchete lá que passava. Sim. Vi o... O Cyber Cops tinha uma roda na barriga. Era o Júpiter, isso. Era o Júpiter. Tinha uma maleta que vinha lá e vinha com algum planeta. Puta, eu adorava isso também. E aí eu tinha o Jaspion, o Jiraya. Eu vi um pouquinho. O Black Camerider. Assistia esse cara também. Então essa aí eu gostava. Eu tinha um quebra-cabeça do Jiraya. Então ninguém já assistia Jiraya. Jiraya era da hora, eu curtia. Aí não peguei Cavaleiros. Não sei porquê. Acho que devia estar trabalhando comercial. Não peguei a época do Cavaleiros. E aí trabalhando com o Jogo eu assistia Dragon Ball. Dragon Ball eu vi bastante. A Dragon Ball eu vi bastante também. Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Eu assisti na época e tal. Vamos trazer o Goku aqui? E o Hugo. O Hugo é da hora demais, velho. O Hugo é de Portugal, sabia? Eu fiquei sabendo que os caras davam o Pelé na galera. É? Eu fiquei sabendo que eles não davam... Tipo, pra boa parte eles não davam o prêmio não. Ô louco! Meu telefone era aquele de fazer assim e eu não sabia como isso jogavam, cara. Depois que eu vi que tinha outros telefones de disco cara, como é que você vai fazer assim, velho? Pula! Não tinha como. Era só no digital mesmo. Será que minha vida foi uma mentira? Não, não, não. Eu acho que rolava o jogo, eles só não davam o prêmio. Pelo que eu vi. Olha o Borboleta. Olha o Borboleta. Mas isso foi uma história que eu vi. Não coloque isso não, senão você não vai me acusar aqui. Cara, eu fiquei sabendo disso aí também. Porque eu nunca conheci ninguém que jogou. Uma coisa que eu fiz na infância é ligar pro bagulho da Turma da Mônica. Não sei se eu lembro de ligar. E aí, mano, eu venho na conta de telefone lá, tipo, eu fiquei três horas ouvindo... Descamizade. Ouvindo o negócio. É, disse a amizade da Turma da Mônica. Era essa voz do Cebolinha, a voz da Mônica. E eu fiquei... Nossa, minha mãe ficou puta. Um, quatro, cinco é amizade. Um, quatro, cinco. É o descamizade. Cara, que legal te entrevistar. Obrigado, fundo do meu coração. Essa entrevista foi muito gostosa pra mim, né? Porque ele fala bem demais. É legal. Então, a gente nunca mais vai te ver na TV, né? Assim. É, difícil, difícil. É. Muito difícil. Entendi. Não sei, né? Vai saber, vai que... Fazer um documentário sobre crianças da televisão, aí a gente deixa ele lá, né? Ó, a gente vai fazer um encontro de 25... Ó, 25 anos, ó. Ah, mas aí é que tá essa informação. 25... 97, né? Então, vai fazer 25. Puta que pariu. 25 anos, a gente vai fazer um encontro, vai tentar juntar... Eu e o Diogo estamos agitando aí, ele vai criar o grupo aí pra, mano... É, fazer um eventão. Se pá, vai sair alguma coisa. Ah, eu posso ir lá no dia? Lógico, lógico. Quem é fã? Eu faço o Zeca, sei lá. Chique, fala que você foi como o Chique de novo. É, eu fui, não. Eu usava a máscara do cachorro. Sei lá, eu invento alguma coisa, mano. Mas, cara, de verdade, você que tá aí assistindo a gente, pô, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu falei isso no concurso? Falei? Se inscrever, não falei? Dessa vez eu lembrei, né? Bom, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha com todo mundo. É TV Crude, pô! Se não, daqui a pouquinho ninguém assiste o nosso canal. Mas, obrigado. Posso pedir pra você encerrar? Lógico, não. Eu tenho que encerrar junto. Então, senhoras e senhores, naquela câmera ali. Muito obrigado. Cruze, cruze, cruze. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho